Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Mais um show de artesanato com a enciclopédia de lindas bandezas, vem comigo e curta este vídeo aí até o final, fazendo as três coisas para que o nosso canal venha alcançar mais pessoas, se você tem nos ajudado assistindo os vídeos, então nos ajude aí, tá bom? Tome as notificações, porque assim que nós lançamos o vídeo, você será notificado pelo Youtube, dê o like, para que o vídeo venha alcançar mais pessoas, faça o comentário pessoal, tá bom? Qual a bandeja que você está gostando mais, tá bom? E se você assiste os vídeos e não é inscrito ainda, inscreva-se no canal, eu vou ficando por aqui, curta este vídeo até o final, fique com Deus, um abraço! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!